Foi perto das nove da noite na BR-163, comunidade de Lajeado Grande, em Capanema. O acidente envolveu essa carreta com placas de Pouso Alegre, Minas Gerais, que tombou em uma curva. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os bombeiros foram acionados e ajudaram a retirar o corpo das ferragens, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal em Francisco Beltrão.